Ah Hulk está muito triste, não pode ser, não pode ser, a ilha de Hulk está toda quebrada, ai droga droga, ilha de Hulk está no lixo, ai quem fez isso com a ilha de Hulk, quem fez isso? Aqui o Hulk Among Us tem mensagem para você Hulk, quem fez isso Hulk Among Us me fala? Ah, quem fez isso foi o filho do Homem Aranha, eu vou me vingar desse Homem Aranha, ah maldito, não, 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 ai meu Deus é aquilo que eu imaginei, o Homem Aranha vai pagar as consequências porque o Hulk ficou nervoso. O Homem Aranha está trabalhando na rede Atomic de Eletricidade da cidade dele, e o chefe vai dar um serviço para o nosso querido e amado Spider Aranhoso, vamos ver. Ai chefe, pega a visão mano, eu tenho uma missão para você. Hum, qual que é a missão para o Homem Aranha? Aqui na cidade nós estamos ficando sem energia elétrica por 3 horas diárias, então nós tivemos que fazer um upgrade no nosso setor de energia, mas para isso a gente vai precisar que você conserte 3 torres de eletricidade para captar energia eólica. Ai meu Deus, esse cara é muito formal na medida que ele fala, mas vamos lá consertar essas torres agora, a gente tem 3 torres desativadas e vamos ativá-la. Tá bom chefe, eu preciso de uma ajuda aí, eu vou colocar minha mulher, vai ter que pagar adicional hein. Lembre-se sempre Homem Aranha, se você demorar muito, todo o circuito da cidade vai explodir. Não me diga, ele tem 3 minutos para fazer isso, cadê a namorada dele para ele ir logo e consertar essas... Vem ali, vem amor, vamos me ajudar a consertar as torres da cidade. Olha só, a primeira torre está ali na frente, toda bugada, e eles vão parar o carro no meio do mato para o Homem Aranha consertar... Vamos amor, cuidado para não tomar chate. Olha só, enquanto ela fica aqui embaixo, o Homem Aranha vai subir. Amor, fica aí embaixo que ele vai subir, tá? Tá amor, estou de olho, tá? Ó, 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 ele está subindo com as teias dele, meu Deus, ele está subindo com as teias dele, galera. Olha só, amor, sua perninha. Olha só, ele está subindo galera, chegou no pico da torre. E ele está ali galera, consertando a torre. Vamos lá, vamos lá Homem Aranha, que você tem pouco tempo para consertar. A primeira foi consertada, mas como que o nosso amigão vai descer dali? Não, 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 não. Eu acho que ela não fez muito bem o serviço dela em pegar o Homem Aranha caindo. Vamos agora para a segunda e para a terceira torre. Ela que vai dirigindo, porque a mulher sempre dirige melhor que o homem. Vamos lá. A segunda torre está... A segunda torre está indo de vento em polpa e a mulher está dirigindo muito bem, galera. Eu tive uma ideia. Qual é essa ideia que ela vai liberar para o nosso Homem Aranha? Eu posso tentar te levar lá em cima. Meu Deus, meu Deus. O Homem Aranha ficou no caminho. Uou, ele subiu, ele subiu, ele subiu. Mano, olha esse poder teioso dele é o mais melhor, é o mais melhor. Ficou muito bom essa minha redundância. Mais melhor de todos. E ele está subindo com a teia espremida lá em cima. E ele está chegando no pico da torre. Olha lá, olha lá. Está consertando. Uou, a segunda foi consertada. Desce daí, o Homem Aranha. Vamos ver se ela vai pegar ele agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Homem Aranha, quase que eu te peguei. Amor, vai dirigir agora, porque eu estou cansada. O trabalho dela, ela sempre deixando a desejar e não pegando o nosso Homem Aranha na queda. Mas bora para a terceira torre. Ah, estou sabendo que o Homem Aranha está trabalhando na energia elétrica. E o Aquaman me deu essa arma de água. Que quando eu jogo para o céu, começa a chover e trovoar. Então eu vou ferrar aquele otário. Vai, chuva. Oh, my God. Nós estamos chegando na terceira torre e está chovendo para a careta. Olha só. Será que o Homem Aranha vai conseguir fazer isso? Não, é. Cuidado. Você lembra do Jorginho lá da rua? Ah, o que aconteceu com o Jorginho? Numa trovoada dessa, levou um choque e acabou por falecer. Perdeu dois braços e duas pernas. Meu Deus, coitado do Jorginho. O Homem Aranha vai subir com a sua teia. Meu Deus, a teia do Homem Aranha está cada vez mais rápida. Olha só. Ele está subindo na ponta da torre. Olha só. Sobe, Homem Aranha. Cuidado para não tomar um choque, meu amado e querido Homem Aranha. Galera, ele está mexendo. Meu Deus. Ah, ele tomou um raio. Ele consertou a torre, mas ele levou um raio e está caindo. Oh, não. Como sempre, ela não pegou. Amor, você ficou muito radical. Parece que você ficou rebelde e se rasgou todo. É, foi o raio que acabou com ele. Não, Homem Aranha, isso não deu muito certo. Olha quem está lá atrás. Ah, o quê? Toma. Não. O Hulk acabou com tudo e vai capturar o Homem Aranha. Meu Deus do céu. Ele acabou com a mulher. Vamos capturar o Homem Aranha. Não. Ele capturou ele na frente dela. É, a chuva parece que parou. Mas olha quem a gente está vendo. O Bebê Aranha. Ele está indo salvar o seu pai, será? Vamos ver o que ele está fazendo em cima desse prédio. Ah, estou pensando. O Hulk, o que ele está fazendo aqui? Eu acabei com a ilha dele. Homem Aranha, você vai pagar. Vai, praga. Ah, ele deu um bom papai e ele caiu. Juntos. Meu Deus do céu, eu vou ter que dar um jeito de não dar um grandalhão. Ele vai aparecer aqui em cima e eu vou acabar com ele porque eu acabo com o Hulk. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu apareci aqui em cima. Oi, Gabi Otário. Eu acho que eu não te vi aí. Toma. Ah, eu acabei com a sua ilha e agora eu vou acabar com você, rapaz. Não tem que ir, pai. Outra Hulk. Toma, 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 toma. Yes. Eu caí com ele, mas eu tenho que ver o que aconteceu com o meu papai. Corre, Bebê Aranha. Corre, vai ver o que aconteceu com o seu... Coitado do seu pai, cadê ele? Vamos procurar ele lá embaixo, galera. Ah, o Bebê Aranha, ele é o melhor de todos. Ele tem paraquedas para amortecer a queda. Cadê o corpo do seu pai? Vamos procurar, vamos procurar. Deve estar lá embaixo. Está ali, galera. Vamos ver. O Homem-Aranha caiu. E, meu Deus do céu, vamos fazer uma contagem e falar com ele. Papai, o que aconteceu? Ai, filho, o papai quebrou 550 mil ossos. Não, nada que a gente vá para o hospital e um paracetamol não corrija tudo isso.